É sempre a hora merencória do cair da noite, ao acenderem-se as primeiras estrelas que ela aparece para minha grande ventura, para minha suprema dor. Singe-lhe a fronte majestosa um diadema de rosas brancas, as flores que mais amei, tem nos lábios divinos, as canções ingênuas e mimosas de minha infância, e os inus triunfais de minha mocidade. Leve como uma sombra, que deixa uma esteira de luz onde passa, eila que se aproxima, formosa e trágica, brandindo um pequeno e precioso estilete, que brilha na penumbra. Um som eleva-se, é ela que canta para me atrair ao seu regaço, aveludado e assassino, é ela, a sereia, que me chama para o seu amor fatal, que doçura mística encerra sua voz.